No vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo modo que vai vir para o PUBG New Stage E se vai ser 64 players Zero bot? Salve salve rapaziada do Youtube, Luquinha Mods trazendo mais um vídeo pra vocês mano E hoje eu vou falar sobre esse modo aqui, novo modo BR Extreme Esse modo aqui vai chegar quinta-feira para o PUBG Mobile PUBG Mobile não, PUBG New Stage Então se preparem rapaziada Eu vou jogar muito isso aqui com vocês, beleza? Quem quiser jogar comigo em live, todo dia eu entro em live a partir de 12 horas do dia, tá bom? Então vamos começar aqui, BR Extreme 64 É um modo novo ambiente em Troy Embora a experiência central deste modo seja baseado no gênero beta rally Cada rodada limita a 20 minutos e terá apenas 64 sobreviventes se encontrando Mano, isso aqui traz uma dúvida muito grande Será que vai ser 64 players? Eu acho muito difícil Mas se eles trouxessem 64 players Para uma partida como essa aqui mano Ia ser um negócio surreal, tá ligado? Ia ser um negócio sem... Mano, não ia ter nenhum outro jogo que ia colocar 64 players em uma partida Não tem explicação rapaziada, tá ligado? Mas eu acho que não vai ser, mano Não tem como ser, tá ligado? Não tem como ser 64 players Vai ter alguns botes aqui E 64 aqui vai ter mais ou menos Uns 40 players no máximo Aqui no começo No começo Eu vou explicar tudo direitinho aqui Tudo como vai funcionar Se esse modo vai morrer ou não Vamos pra frente Nesse modo o campo de batalha é reduzido em uma área jogável menor Dentro de Troy A área jogável será escolhida ao acaso ao alterar cada partida Então vai ser uma partida que na hora que você dá play O jogo automaticamente escolhe uma partida do mapa em Troy Para ocorrer a partida, tá bom? Então não vai ser aquelas partidas fixas que vai ter só no local, tá bom? Então vai ficar alternando todo o mapa Até pra todo o mapa ser jogável, tá bom? Vamos ver aqui outro ponto Todos os sobreviventes começarão com Uma pistola P1911 Uma granada de fumaça 300 cartidões Então vai começar com 300 doletas Medidores de impulso cheio Então a gente vai começar com a taxa de bilico cheia, tá bom? Vai ser da hora isso aqui Daqui vai... Tipo assim, pelo que eu vi aqui, mano É um modo aqui parecido com... Com a zona Tá ligado? A zona começa com a pistolinha Então é um modo bem parecido com a zona aqui Pelo que eu tô vendo No início da partida Dois pacotes de ajudas cairão Em locais aleatórios Permitindo que os jogadores Estoquem equipamentos Equipamentos melhores Já no começo Então Já no começo os caras vão dropar dois drops Tá bom? Já no começo eles vão dropar dois drops E... Pra você conseguir pegar uma arma já top no começo Tá ligado, rapaziada? Então no começo eles já vão começar mais drops aqui E mano O que eu vi também ali embaixo É que tipo Não é que você chamar um drop vai vir mais rápido Não é que você chamar um drone vai vir mais rápido Quando você reviver um amigo Vai dar pra reviver um amigo Quando você reviver um amigo vai Seu amigo vai vir mais rápido Tem que estar dizendo aqui que ele vai Foi Foi Previado para 60% do tempo de Colégue de equipe Então Quando você chamar um equipe Vai ser 60 segundos Pra ele Voltar, tá bom? Então Quem joga pro BGN3 Sabe que demora muito Pra quando você chama um amigo E ele volta Então vai ser 60 segundos Mais ou menos pra ele voltar Tá bom, rapaziada? Então o meu ponto aqui, mano É Se esse jogo vai morrer ou não Se esse jogo não Se esse mapa aqui Se esse modo Mano Se não valer ponto Rapaziada Vai morrer Tá ligado? Se isso aqui não valer ponto Vai morrer Por quê? Porque Todo mundo vai jogar no começo Como acontece no PUBG Mobile Quando os caras colocam o modo E todo mundo vai jogar Ou A galera vai jogar Só pra treinar aqui Mas eu No começo da temporada Acho muito difícil A temporada vai começar Quinta-feira também Então Eu vou jogar muito, rapaziada Quem joga pro BGN3 Que quer jogar comigo Cola na live aí Que vocês vão ser sucessos Tá bom? Mano Tipo Se isso aqui não valer ponto Mano Geral não vai jogar Tá ligado? Porque A temporada vai começar Todo mundo Que é o conquistador Pra upar As armas upáveis Tá bom? Pegar a caixinha lá Pegar A panela Pega essas coisas E Mano Todo mundo vai jogar isso aqui Só pra se divertir Tá ligado? Pra zoar Ou pra treinar Que eu acho que é um bom Treinar isso aqui Por quê? Porque tem muito player E Uma área bem pequena Um jogo rápido Tá bom? Então Se isso aqui valer Play Play não Ponto Se isso aqui valer ponto Mano Todo mundo vai jogar isso aqui Mano Por quê? Porque quem não tem muito tempo Vai jogar uma partidinha rápida Dois Ou três Que é equivalente A uma partida normal Num modo clássico Tá bom? Então Eu acho interessante Isso aqui Os caras colocam Colocar isso aqui Mas eu acho mais interessante Ainda Os caras colocarem Pra valer ponto Claro que não vai valer Tanto ponto Como vale uma partida normal Tá bom? Eles tem que reduzir Tem que calcular Certinho isso aí E também Claro que a gente Não pode perder Tanto ponto Como perde Numa partida normal Tá ligado? Tipo Se você morrer aqui Vai perder quarenta E se você ganhar Vai ganhar três Cinco Não tem lógica Tá ligado? Você tem que perder Um tanto O razoável Que você pode ganhar Tá ligado? Os caras tem que fazer Esse cálculo aí Então É um modo da hora Principalmente Pra treinar Esse modo aqui É principalmente Pra treinar Muito bom Tá bom? E Eu queria Que eles colocassem Subindo ponto A gente não tem Essa informação Se vai valer ponto Se vai valer ponto Ou não Isso não tem Dizendo aqui Eu achava Interessante Se eles colocassem Valendo ponto Tá bom? Então O vídeo foi esse Deixa o likezão Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E quem quiser Jogar comigo Mano Entra No Instagram aí Tem um link Na descrição Tem um grupo também Vamos entrar Todo mundo junto E fazer a comunidade E Comenta aí rapaziada Se vocês ainda estão Jogando para o BG New Stage Ou não Eu vou começar Uma nova temporada agora E Até o próximo vídeo Valeu É nóis Fui